E aí pessoal, eu sou o Hector e bora pra mais um teste do Citra, dessa vez com o game Heruli Warriors da franquia Legend of Zelda Que agora está botando com som na build alternativa, a mesma do teste anterior Ele não dava sinal de vida, de repente ele resolveu botar O som está bem zoadinho, vou baixar um pouco aqui Tem esses modos aqui que eu não posso acessar por enquanto Vamos ver se dá pra fuçar o menu normalmente A maioria das configurações dá pra mexer De boa Então o menu está ok Até o menu está funcionando normalmente As outras opções são habilitadas conforme você vai jogando Mas como ele não chega em game Vou tentar começar aqui Ele tenta começar esse vídeo aqui, ficar bem lento, como todo vídeo pré-rendonizado ainda Eu vou cortar esse vídeo Ele chega a dar loading, mas quando for pra começar Quando for presidir gráficos em game mesmo Ele vai crashar Mas pelo menos ele já está botando Uma coisa que ele não dava nem sinal de vida antes E morreu Era isso que eu queria mostrar pra vocês Pessoal, mais um game butano aí E um game bem foda Um game que eu queria jogar já faz um tempo E se você gostou deixa um like aí pra me ajudar E inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito Muito obrigado por ter assistido esse vídeo E até o próximo